Música Entre os dias 30 e 31 de julho, a cidade de Blumenau em Santa Catarina recebeu a segunda edição do Ecosseg, que contou com o apoio da Bradesco Seguros. O superintendente da Bradesco, Alto R.E., Rodrigo Chavante, destacou a importância da participação da Bradesco no encontro. O Ecosseg é um evento muito importante, uma grande oportunidade que nós temos de estar interagindo com os corretores de seguro, buscando sempre melhores práticas, buscando o desenvolvimento da profissão e dessa relação comercial junto com a companhia seguradora. E a Bradesco, como uma companhia que está 100% para o corretor de seguro, não poderia estar fora desse evento. Então é uma grande oportunidade que a gente tem de estar junto com todos os corretores da região. O superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência, Salomar Austin, ressaltou a relevância do evento para a companhia e para o mercado. Para nós é uma alegria poder fazer essa interação com corretores de seguros. O evento está sendo fantástico, com muita informação, muitas palestras, encontro de amigos de longa data, que não nos víamos mais. E toda a nossa equipe da Bradesco Seguros, uniformizada, para interagir com corretores de seguros. Bradesco Seguros, uniformizada, para interagir com corretores de seguros.